O Colégio Clarice Lispector foi destaque na 22ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA. Estamos aqui com a professora Andréa, que ela vem falar um pouco sobre os destaques da escola que foram seus alunos também, né professora? Sim, nós tivemos esse ano três alunos em destaques, com notas excelentes, um aluno medalhista ouro e dois alunos medalhistas de prata. Essa Olimpíada, professora, em si, como que funciona? Como que é a avaliação dela? Então, essa Olimpíada acontece em todo o Brasil. Como todas as outras Olimpíadas, a escola se inscreve nessa Olimpíada, né? E a parte interna da escola organiza, eles mandam as provas pra gente e a gente só aplica essas provas com os alunos, tá? É uma prova que tem níveis de fundamental e médio, fundamental 1, 2 e médio, não é? E cada nível faz uma prova diferente, né? Eles mandam, a gente imprime aqui, eles realizam essa prova e essa prova que eles fazem a gente encaminha pro Rio de Janeiro, que é onde eles fazem a correção e mandam medalhas de acordo com a nota dos alunos, né? Luana e Nicolas garantiram medalha de ouro e prata e estão participando para a seletiva dos internacionais e também concorrendo a bolsas pela USP. Minha experiência com a OBA começou desde 2017, que eu participei dessas Olimpíadas, que a professora me falou. Eu aprendi muito com os anos, então essa foi a minha primeira vez que eu ganhei medalha de prata, mas já ganhei medalhas outras vezes. E essas Olimpíadas, não só a OBA, mas também a OBMEP, etc., elas abrem portas para várias outras oportunidades. Como, por exemplo, a USP esse ano, ela teve a oportunidade de você usar as suas notas que você conseguiu nessas Olimpíadas. No caso, eu só participei da OBA, então assim, eu junto... cada medalha equivale a uma pontuação. Exemplo, prata é 2,5, quer dizer, ouro é 2,5, prata é 1,5 e bronze é 1. E aí, essas notas, você somando assim, você pode aplicar para um curso, por exemplo, para o curso de engenharia. Você precisaria de cinco pontos. Então, se eu conseguisse duas de ouro, eu já poderia aplicar essa nota que eu tive na OBA para o curso de engenharia. E aí, eu estaria concorrendo a uma vaga para fazer engenharia na USP, sem precisar fazer FUVEST e outros vestibulares. Sempre gostei do tema de astronomia e astronáutica. Eu sempre busquei saber mais sobre o assunto. Aí, agora, com essa prova, eu estou tentando me empenhar mais para conseguir outra medalha de ouro, para conseguir a vaga na USP. Porque o curso que eu estava querendo fazer, que é engenharia mecatrônica, ele é um curso muito difícil de se passar. Aí, com essa medalha, eu já consigo uma ajuda, um auxílio para poder estudar lá. Eu sempre segui vários cientistas da área e a prova despertou interesse porque eu vi que eu era capaz de conseguir uma nota boa e era capaz de chegar onde eu queria no campo da astronomia. E com a minha nota, eu fiquei com medalha de prata. Eu estou muito feliz porque eu reconheci que o meu esforço valeu a pena e eu estou muito feliz.